Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Apenta o árbitro! Começa o jogo aqui no estádio municipal Bruno Lazzarini! Vem mais o Botafogo, Mike, no cruzamento, a bola passando para trás e o gol! Gol! É do Pantera! No cruzamento do Mike, o gol foi contra! Gol contra para a equipe do Botafogo! Eric, camisa 14, tentou cortar o lance! E marcou contra os 5 minutos de jogo! Arrisca, Eric! Você bate bem de pé na esquerda, arrisca, Eric! Fez o toque, é para o William! Vamos, William! Capricha! Na trave, Isaac! Gol! É do Pantera! É gol de atilheiro! É gol de atacante oportunista, Isaac Prado marca o quinto dele na Copa São Paulo! O William recebeu o passe, bateu! A bola bateu na trave, que fazem, meu amigo! Mas ela sobrou caprichosamente nos pés do artilheiro Isaac Prado! Vai sobrar para o Pedro! A bola é com você, Pedro! Manda para o gol, Pedro! Chuta! É para o Isaac! Capricha! GOOOOOOOL! É! 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 É do Fogão! Isaac Prado de novo! Ele marca o sexto gol dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior! O Pedro está lá para receber, também está o Eric, o lançamento é feito, faz Pedro! Aproveita, vanda, Pedro! Manda para o gol! Passa pela marcação, abriu para o Eric, chutou! E o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tricolor! Eric! Eric, camisa 18! Que jogadaça agora! É a jogada do time sub-17! Pedro limpou a marcação, deu toda a jogada para o Eric, inabilidade, ele teve frieza, bateu de pé na esquerda no canto para marcar o 4º gol do Pantera, 4º o Botafogo, 0º o Independente! Ajudicação! E agora, ergue o braço, o árbitro do jogo! Foi um jogo difícil no sentido do horário, né? Desgastante para os atletas, não só dos nossos, como da equipe adversária. Tivemos um volume de jogo muito bom no primeiro tempo, porém não concretizados em gols. E no segundo tempo, tivemos um volume bom e concretizamos algumas bolas. Poderia ter feito mais, né? Mas, felizmente, acabamos fazendo um placar. A gente está sempre mais composto, né? O time jogar mais próximo, procurar jogar mais com a bola curta, de vez que ficar fazendo tanta bola longa. Principalmente se jogar num horário desse aqui, para você não ter um desgaste maior. Porque quando você fica com a bola, você não cansa, né? Então, temos que trabalhar bastante isso daí, para que não aconteça esse tipo de situações, para que a gente não saia desgastado como estamos saindo nos jogos. Olha, as bolas estão chegando, né? E estamos criando. E o Isaac está sempre bem colocado para colocar essa bola para dentro. Então, ele é um centroavante nato. É um jogador que sabe jogar dentro da área, finalizador. E está sabendo aproveitar as oportunidades que ele está tendo. Em caso de falar que é um crescimento da equipe, a nossa preparação foi muito curta. Os atletas se juntaram todos em pouco tempo, né? Então, tivemos aí três ou quatro amistosos. Estamos encaixando a equipe dentro da competição. É muito difícil, né? Até porque eu não conhecia características de jogadores. Estou conhecendo agora, jogando. Mas, felizmente, estamos conseguindo fazer os resultados. E está sendo satisfatório. O gol saiu naturalmente. No comecinho, a gente fez o primeiro, né? Que deu uma tranquilidade. E, graças a Deus, conseguimos fazer mais no segundo para ter uma boa vitória. Agradeço a Deus por essa boa fase. E, segundo, meus companheiros, né? Como eu já havia dito antes, sem meus companheiros, sem os meus parceiros, tanto a zaga quanto os volantes, o time inteiro. Sem eles, eu não teria feito os gols. E eu agradeço todo o elenco por esses gols. E agradeço a Deus por ter dado essa vitória para a gente. Por ter nos abençoado nessa campanha na primeira fase. E agradeço, obrigada. E agradeço. E agradeço, obrigada.